O mês de abril chega ao fim com mais uma edição do projeto Prefeitura no seu bairro. Nesta edição foram atendidos moradores do bairro São Lourenço e mediações em Teixeira de Freitas. Toda a estrutura para atendimento foi montada no centro de Agnose, onde a população contou com assistência social, tirou dúvidas sobre regularização de imóveis e pôde usufruir de diversos atendimentos em saúde, além de outros serviços oferecidos gratuitamente pela Prefeitura Municipal. A gente está trazendo a informação sobre regularização fundiária, que hoje está acontecendo no bairro Colina Verde, e a gente também traz a informação sobre cadastro para os programas habitacionais governamentais. Então quem tem dúvidas sobre qual documento precisa ter para poder fazer o cadastro, a gente traz todas as informações aqui, assim como também a gente divulga as informações de regularização fundiária, até mesmo acontecendo em outro bairro, porque tem questões de... os moradores daqui do São Lourenço às vezes podem passar a informação e simplesmente também conhecer a regularização fundiária como um todo. Pela primeira vez, né, que eu nunca passei, eu estou achando que vai ser bom demais, né. A Secretaria de Agricultura veio representando a questão da apreensão de animais, que é algo, um serviço da Secretaria com alta complexibilidade, traz grande risco para a população, um trabalho que a gente vem desenvolvendo aí minuciosamente com toda a equipe, e também reforçando sobre a Semana da Mandiocultura, que dia 22 de abril foi-se o dia nacional da mandiocultura. Muito bom, porque antigamente, outra sonografia era muito difícil, você tinha que agendar, e às vezes você ganhava e ainda não chegava, né. Essa melhora é bastante boa, tira bastante gente da fila de espera, né, pelas consultas médicas, por tudo, né, muito bom para a população. O serviço mais procurado pela população é o atendimento pelo doutor Marcelo Belitardo, prefeito da cidade. Já é a terceira vez que eu venho na prefeitura do meu bairro, duas vezes eu passei com o doutor Marcelo, e hoje eu vim trazer outra pessoa para passar com ele também novamente. E eu achei, é excepcional, né, tem médicos, tem assistente social, clínico geral, então é uma coisa que ele fez para melhorar nossa saúde, né, na cidade. E está sendo ótimo. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.